A tarde, falta pouco soltas ponta, vem do sapato na mão Ainda tem quem aguarda, sou eu a barata tonta Às voltas com a paixão, passa por mim e diz-me adeus Vê as horas e voceja, há de deitar-se vestida Ai por um sonho dos seus, em que fosse eu quem a veja Dá para toda a minha vida